Com o novo aumento do diesel, o valor dos fretes deve sofrer um reajuste de 5%. Esse aumento também acarreta uma alta nos preços dos produtos que são transportados pelo meio rodoviário, como alimentos e produtos eletroeletrônicos. O Sérgio Olon vai explicar melhor um pouco pra gente. Nos últimos 12 meses, os insumos do transporte rodoviário de cargas vêm sofrendo grande pressão. Com os fornecedores das empresas de transporte ajustando seus custos de produção e, consequentemente, repassando para os transportadores. Os custos, segundo a associação, subiram mais de 30% para alguns equipamentos nos últimos 12 meses. Não vai melhorar nada esse aumento de frete, porque aumenta 5% do frete, aumenta 10, 15% do combustível. Infelizmente, a tendência é aumentar tudo, não só combustível, mas alimento, tudo, tudo, tudo. Só o salário que não. Não paga a metade do último reajuste do óleo agora, né? Não compensa, não atualiza, não. A conta não fecha, não. Eles deram 15% e dão 5%. Já deram uns 4 reajustos lá atrás e nada. E agora 5% é consolo, consolo que não completa nada. Essa suba do diesel está ficando inviável pra nós aí. A gente não tem mais condição de manter o caminhão, não tem condição nem de se manter nas estradas. É tudo caro. E outra coisa também é, com relação a esses 5%, também a classe está brigando, parece que é por 15%, né? Aí a gente vai ver se dá certo isso aí, porque do jeito que está, está ficando inviável. Hoje a gente não tem condição mais de colocar um pneu novo. A gente anda comprando pneu em borracharia. Compra hoje pra de noite o pneu não prestar mais. Aí está difícil de trabalhar desse jeito. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística representa cerca de 15 mil empresas de transporte. Agora com o novo reajuste do diesel, já é possível anunciar que vamos ter um aumento de 5% a mais no frete. Tudo que se consome vem em cima de caminhão. Se vem em cima de caminhão, é consumindo o óleo diesel. E, como vocês verem, os aumentos têm sido constantes e de maneira bem elevada. Nós do transporte estamos realmente numa situação difícil, não só nós, como também os próprios parceiros, carreteiros. Porque, afinal de contas, o óleo diesel representa 50% dos nossos custos. Imagina só um caminhão saindo, por exemplo, de São Paulo, pra chegar em Teresina. Ele vem com a programação de gastos, que os lucros praticamente são inexistentes hoje. E quando chega na metade da viagem, recebe um aumento desse, ele não tem condição de chegar no destino. Então, nós do transporte de carga, estamos vendo isso como uma fruta. De acordo com a entidade, no acumulado do ano, a alta do diesel variou em média quase 29% nas bombas de abastecimento. Nos últimos 12 meses, entre junho de 2021 e julho de 2022, a variação média é de quase 23%.